Oi, 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 oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer esse vestido maravilhoso aqui, ó. O nosso vestido de gala Réveillon. Olha só que lindo que é esse vestido. Nós vamos estar fazendo ele hoje aqui no canal. Mas antes de nós ir lá fazer a nossa peça, eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado e nos acompanhe nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook, eu tenho meu Facebook particular e vou amar encontrar vocês por lá. Vamos lá fazer a nossa peça, então? Mas antes, roda a nossa vinheta aí! Bora, então, fazer o nosso vestido de gala? O nosso vestido Réveillon. Vamos aos materiais. Você vai precisar de velcro. Meia pérolas, tá? Pra estar enfeitando ou... Strass, brilhos, você que sabe, né? A gente vai usar meia pérolas e vai usar esses cordãozinhos, cordãozinho de pérola, tá? E os nossos moldes, né? Os nossos moldes... As nossas costas, você vai cortar uma vez dobrado. A nossa frente, uma vez dobrado, tá? Isso aqui, que é as nossas costas, parte de baixo, tá? Onde vai as nossas saias. Uma vez dobrado, tá? Aqui as nossas fitinhas, nossos laços, né? Seis vezes no tecido branco e seis vezes no voal trabalhado. O que a gente tá usando aqui? A gente tá usando malha, tá? Malha. E um voalzinho trabalhado, douradinho, ok? Bem fininho, você pode usar tule trabalhada, né? O que você achar aí. Então, seis vezes na malha e seis vezes no voal, tá? Estamos trabalhando com malha e voal, tá? Esse aqui é o nosso decote, tá? Você vai cortar uma vez na malha branca e uma vez no nosso voal, tá? Esse aqui é o filete pra gente tá passando na nossa peça uma vez dobrado, tá? O filete pra gente passar nas cavas da manga e as nossas sainhas, né? Nossas sainhas que são meia godê, né? Então, é a nossa malha branca e a nossa, nosso voal. Uma vez na malha branca, uma vez no voal. Essa é a saia um. Saia dois, a mesma coisa. Uma vez na malha branca, uma vez no voal. E a saia três, a mesma coisa. Uma vez na branca, uma vez no voal. Então, são esses os materiais que a gente vai usar para fazer a nossa peça, ok? Vamos começar juntando o voal com a nossa, o nosso tecido principal, né? A nossa malha. Começar com as fitas, tá? Então, eu coloco dois aqui. Um brilhante no meio e o branco fazendo um sanduíche. Dois voal brilhante aqui no meio e o branco, um embaixo, um em cima. Dois voal brilhante aqui no meio e o branco. Dois voal brilhante aqui no meio e o branco. Dois voal brilhante aqui no meio e o branco. Dois voal brilhante aqui no meio e o branco. Aqui a gente tira as pontinhas, tá? Separar aqui. Dá um corte aqui. A gente tá virando a nossa peça. A gente vai fazer com esses outros aqui, tá? Virou a parte de tecido de malha aqui, vamos separar um voal do outro aqui, dá um cortezinho também, e vamos virar esse voal também. Mesma coisa aqui. E aí 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 Daqui os três. Agora vamos pegar... Pegamos um pedaço de voal aqui, vamos fazer o nosso lacinho aqui. Arremate... Primeiro lacinho e pronto. Mesma coisa, vamos fazer com o outro. Segundo lacinho e pronto. E o último agora. Lembrando que esses lacinhos são opcional, tá? Então, os nossos lacinhos ficaram os três prontos. Ok? Reserva. Vamos pegar o nosso decote. Vamos pegar o nosso decote. E vamos fazer a mesma coisa aqui. Aqui vamos passar uma costura de segurança, tá? Só pra ficar seguro. Aqui a gente vai passar uma costura de segurança só pra deixar segura que é a hora da gente empregar na nossa peça, tá bom? Bora lá. Vamos pegar o seu dedo depois. E aí Vamos lá. Vamos cortar o excesso aqui. Se você tiver overlock, você já faz isso aqui tudo no overlock, tá? Faz essa limpeza na overlock, essa costura aqui no overlock. Assim, reserva. Vamos pegar as nossas saias. Saia 3. E vamos fazer a mesma coisa, tá? Vamos... A diferença aqui é que a gente vai fazer pra virar a nossa peça, tá? Vamos passar na costura aqui, pela saia toda, deixar só em cima pra gente virar a nossa peça. Tá bom? Bora lá, então. Vamos lá. Vamos lá. Vira ela aqui. E aqui você vai despontar, tá? Ó, deixando esse barradinho branco aqui, ok? Ok. Vamos lá. 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 Vira. 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 Vamos fazer a bainha da mesma forma que a gente fez a outra. Vamos lá. Aqui a gente passa uma costura de segurança, ok? Assim, reserva também. E agora, vamos pegar a saia 1. E fazer a mesma coisa com a saia 1, ok? Então, vamos pegar a saia 1. E agora, vamos pegar a saia 1. Vamos virar, fazer a bainha também aqui, né? Passar o pressponto, virar, passar o pressponto, como a gente fez lá com as outras, ok? Bora lá, então. Vamos lá. 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 Ficou assim, hein? Então, tá aqui as nossas saias já colocadas, o nosso voal dourado, né? Tá aqui a terceira, a segunda, e aqui a nossa primeira saia. Tá aqui as três saias colocadas o nosso voal dourado. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai na overlock, franzir elas e já volta pra montar elas, tá? Aqui nesse, na parte de baixo do vestido, que é esse aqui, tá? Já voltamos. Tá aqui, as saias já estão franzidas. Agora, vamos pegar esse nosso molde aqui, tá? Vamos pregar a saia de baixo, aqui já. É assim, deixa eu mostrar bem pra vocês, ó. Vamos pregar a saia de baixo aqui. E a saia dois, nós vamos pregar aqui no meio. E a saia um, aqui em cima, ok? Deu uma limpadinha na overlock, né? Eu gosto de dar um acabamento na overlock, mas se você não tem overlock, não precisa, tá? A gente vai fazer uma bainha aqui assim também, só pra dar um acabamento, né? Pra não ficar grosseiro, ok? Então, tá aqui. Aqui, a gente vai passar, colocar a nossa saia três. No meio aqui, tá? A gente vai colocar a nossa saia dois. Vou começar pregando a saia três, que é a maior, tá? Vou colocar a saia três aqui e vou começar pregando ela aqui, ó, tá? A gente vai colocar a nossa saia dois. A gente vai colocar a nossa saia dois. Saia três, pregadinha. Agora, vamos pegar a nossa saia dois. Tem dificuldade pra achar qual a saia um, qual a saia dois? Mede aqui, tá? A maior é a dois, tá? Agora, bem no meio aqui, bem no meio desse nosso pilhete aqui, a gente vai vir pregando a saia dois, ok? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Vamos lá. Saia dois, pregadinha. Agora, vamos pregar a um aqui. Aqui, em cima, ok? Vamos soltar o dedo aqui. 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 Agora, vamos pegar as nossas costas. Vamos soltar o dedo aqui. Aqui. Achamos o meio da nossa saia. E vamos soltar o dedo aqui. Para a gente poder estar costurando depois o lado. Deixar o dedo aqui. Vamos soltar o dedo aqui também. A gente está costurando depois. Se quiser passar no overlock, pode passar. Já está pronto. Vamos pegar a nossa frente agora. Vamos pegar a nossa frente. Vamos pegar a nossa frente. Vamos pegar a nossa frente. Uma vez para dentro. Uma vez para dentro. Uma vez para dentro. E abraçar aqui, ó. Aqui embaixo, aqui, a nossa frente, ok? Vamos pegar a nossa frente. 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 E aqui, a gente vai pregar, tá? Os nossos lados, ok? Vamos lá, então. Mesma coisa com o outro lado. Depois a gente vai na overlock pra dar a limpeza aqui. Mas, a princípio é esse aqui, tá? Então, fui até na overlock, dei acabamento aqui e aqui, ok? Então, os lados estão ok. Agora, a gente vai passar o nosso filete nas cavas aqui do bracinho, tá? Nas patinhas. Vamos lá, vamos pegar o nosso filete, mesma coisa, tá? A gente dobra uma vez pra dentro, outra vez pra dentro. E aqui, a gente vai abraçar as nossas patinhas. Vou começar aqui de cima, tá? Ó, e vamos abraçar assim, ok? E daí, seguir costurando. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Um lado já colocamos, vamos colocar do outro lado agora. Então, vou voltar uma vez pra dentro, outra vez pra dentro e... Abraça a peça. Vamos lá. Vamos lá. E está assim a nossa peça. Olha só. Onde vai ficar o excesso. Aqui também. Então, a nossa peça está assim. A nossa peça está assim. Tá? Agora, eu vou pegar o nosso degote. Está aqui o nosso degote, tá? Eu vou dobrar ele no meio aqui, tá? Para nós pregar aqui, tá? Aí, o ombro eu vou deixar 4 centímetros. A minha peça é uma tamanho 3, tá? Se for tamanho 4, você deixa sempre meio centímetro a mais, né? 3, 4 centímetros. 5, 4 e meio. 6, 5, né? 7, 7, 5 e meio e assim vai, tá? Mesma coisa para diminuir se for para o 2, para o 1, tá bom? Então, aqui é 4 centímetros, tá? E aqui, você deixa 5 centímetros. Mesma coisa no esquema de meio a meio, tá? Se for tamanho 4, você deixa 5 e meio, tá? Para o velcro, tá? Aqui, você deixa 5 centímetros, tá? Então, você faz um pique. Como que você faz isso? Né? Eu esqueci de pôr isso no molde. Então, por isso que eu estou explicando aqui para vocês, tá, gente? Se for tamanho 3, que é esse que eu estou fazendo, vocês deixam 4 centímetros ali, né? Ó, eu vou colocar aqui no meio. Aqui é o meu meio. Então, do meio até aqui, eu deixei 5. Eu meço 5 aqui e faço um pique. Pronto. Coloquei aqui, tá? Daqui. Agora, daqui, eu já achei o meu 5 aqui. Daqui até aqui, eu meço 4. E dobro aqui e faço um pique, tá? Que é onde vai ficar assim a nossa peça, tá? Aqui, nós estamos com ela no avesso. Então, eu vou... Eu sei que é daqui em diante que eu tenho que costurar. Então, eu vou pegar aqui minha frente e vou colocar aqui, tá? Ó, e vou costurar aqui. Ok? Eu sei que é desse pique aqui, ó, que eu achei. Vamos lá de novo. Tá? Aqui tá a nossa peça. Aqui tá o nosso degote. Meio do degote aqui. Eu entro pra cá 5 centímetros. Fiz um pique aqui, ó. 5 centímetros. Entrei pra cá. Ok? Eu entro aqui, ó, desse meio pra cá, 4 centímetros e faço um pique. Daqui que eu começo a costurar a minha frente e as minhas costas. Daqui. Desse pique aqui que eu fiz. Ok? Ó. Minha frente daqui desse pique. Vou pegar a minha frente aqui. Vou até colocar um alfinete pra mostrar pra vocês, tá? Ó. Vou pregar a minha frente desse pique aqui pra cá. E as minhas costas aqui, eu também vou pregar desse pique que eu fiz aqui, ó. Desse pique que eu fiz aqui pra cá. Ok? Aqui, ó. Desse pique aqui pra cá, eu coloco a minha frente. Lembram que eu entrei 4 pra cá, né? E fiz um pique aqui do lado, aqui. 4 pra cá e fiz um pique. Então, desse pique aqui, eu começo a pregar a minha frente. Desse pique aqui, eu começo a pregar minhas costas, tá? Que vai até aqui. A minha frente. E aqui, nesse pique aqui, é onde eu vou colocar o meu véu. Ok? Bora lá. Vamos pregar a frente primeiro. E agora, as nossas costas. E agora, as nossas costas. Vou pegar o direito. Agora, pra dar acabamento, a gente vai dobrar aqui, tá? Primeiro, a gente vai dobrar aqui, fazer uma bainha aqui. E agora, a gente vai dobrar aqui, fazer uma bainha aqui. Mesma coisa, a gente vai fazer aqui desse lado, tá? Uma bainha aqui. Pra dar acabamento. Vocês já viram aqui como que ficou, né? Complicadinho é aqui, né? Vocês lembram, né? Acha aqui, 5 centímetros pra cá. Conforme vai aumentando os tamanhos, é meio centímetro cada tamanho a mais, tá? 5 aqui por 3. E 4 pra cá, né? Acha o meio aqui e 4 pra cá. Ok? 5 aqui. 5 aqui. 5 aqui. Faz um pique e segura o degote ali, tá? Com esses 5 sobrando. Entra 4 pra cá. Entrou 4 pra cá, faz um pique desse lado e um pique do outro lado. É dali pra diante que você tem que colocar a tua parte da frente e a tua parte das costas. Ok? Aí, não tem erro. Conforme vai aumentando os tamanhos e diminuindo, você vai fazendo isso pra todos eles, tá? Não tem essa informação no molde, por isso que eu tô passando aqui. Aqui, pregamos aqui. Pregamos aqui, fizemos a bainha aqui. A gente vai virar uma vez pra dentro e outra vez aqui, ó. Tá? Ó, uma vez, bem na pontinha aqui. Aqui também. E aqui, você vai fazer isso aqui. Tá? E vai passar um pressponto. Fazendo a mesma coisa aqui. Ó. Ok? Bora lá. Vira uma vez pra dentro aqui e aqui por cima, você vai passando aqui, tá? Mesma coisa aqui e vai fazendo isso. E aí... Vamos lá. Aqui agora você coloca o teu velcro aqui, tá? Ou um botãozinho de pressão, se preferir, tá? Pode colocar um velcro ou um botãozinho de pressão aqui e tá pronta a tua peça. Vai colocar o teu enfeitezinho aqui, que a gente acabou esquecendo, né, de pôr. Agora vamos colocar, então, que a gente acabou esquecendo de pôr os nossos enfeites aqui. Que é os nossos lacinhos. Meio aqui, certinho. E como eu disse, se você preferir colocar o... O botãozinho de pressão fica até mais bonitinho, tá, gente? O botãozinho de pressão fica até mais bonitinho. O botãozinho de pressão fica até mais bonitinho. O botãozinho de pressão fica até mais bonitinho. Agora é só a gente colocar o velcro aqui. Vou colocar o velcro, mas se você quiser colocar o botãozinho de pressão, você pode colocar, tá? A gente vai colocar aqui. Eu acho que fica melhor o botãozinho de pressão, tá? Então, eu vou colocar aqui. E aí, eu vou colocar aqui. E aí, eu vou colocar aqui. Ficou assim o nosso vestido. Aí, vamos enfeitar, né? Colar os nossos enfeites aqui. E tá pronto. Então, ficou assim, gente, ó. Se vocês quiserem enfeitar mais, vocês enfeitam. Olha só como ficou a nossa peça. Esse é um tamanho 4, ó. E esse é um tamanho 3. Assim. Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado, tá? Gente, não esqueça de deixar aquele joinha básico aí pra gente, né? Pra ajudar a gente a divulgar o nosso trabalho. E compartilhar, né? Os nossos vídeos aí, tá bom? Então, é isso, gente. Por hoje é só. Posso sempre lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Então, bora fazer muitas roupas pet, tá? Esse vestido aqui é o nosso vestido Réveillon. O nosso vestido de gala. Ele está lá no kit 8, se não me engano, lá no nosso site www.animaniapetmolde.com.br Vai lá e confira que está na promoção, tá bom? Então, tem ele também, né? Sem estar no kit. Só ele. Tá lá a grade completa também. Mas os kits, vale muito a pena você adquirir os kits, tá bom, gente? Temos mais de 50 kits lá no nosso site. Lá é só você entrar lá e em kits, você vai achar lá todos os nossos kits, né? Que a gente fez com todo amor, todo carinho. E é por tempo limitado a promoção. Daqui a uns dias ele já vai sair do ar. O kit não vai ter mais os kits lá disponível nesse valor. Tá muito em conta. E tem a Black Friday também, gente. Vai até finalzinho de dezembro. Então, não perca essa oportunidade. Vai lá no nosso site e confere os nossos kits. E no kit 8 você vai encontrar esse vestido, tá bom? Então, beijinhos pra vocês que torcem por mim. Tchau, tchau. Até a próxima. Eu gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Então, bora fazer muitas roupas pet. Beijinhos. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Eu amo vocês. Tchau.